Foi convocado em 1942 a primeira vez, foi convocado na segunda, terceira e teve que me apresentar aí no quartel, no Parque Dão Pedro. Aí fomos para Quitaúna, depois de Quitaúna eu fui para Juiz de Fora, de Juiz de Fora foi para São João de Rei e São João de Rei foi para aqui da UANA, onde eu incorporei no 9º Batalhão de Engenharia. Depois nós voltamos para Entre Rios e de Entre Rios nós embarcamos, viemos para o Rio de Janeiro, chegamos em Nápoles, são 16 dias de viagem, de sacrifício, só durante o dia que a gente podia subir para o congresso. O resto da expressão escureceira obrigado a descer. A refeição era cada 12 horas uma refeição. Bom, chegando em Nápoles, nós descemos em Nápoles, fomos descarregados todos os navios, depois nós pegamos a barcaça, né, que invadia a França e fomos até Livorno. De Livorno, né, chegamos mais dois dias e meio de viagem para três, né, sofreu uma tempestade em alto bar, né, e aquilo dentro da barcaça que tinha uma média de 500 homens em cada barcaça daquela. A tomada de Monte Castelo pode ser considerada a mais importante batalha envolvendo os pracinhos brasileiros? Não. Não? Mas é a que foi... Mas foi a que ficou mais famosa, não foi? A mais famosa foi Monte Castelo. Sim. Mas a mesma sangrenta, se não me engano, foi em Zoca, né? Monte Castelo foi, porque foi a primeira, mas antes de a gente tomar Monte Castelo, nós fomos derrotados duas vezes Monte Castelo. Ah, é? É. Então, ela serviu, assim, de base, porque na retomada, entendeu? Entendeu? É, deram o valor da batalha pelas perdas que houve na batalha anterior. Vocês estavam em Monte Castelo? Batavam. É. Nós estávamos no franco direito. O nosso batalhão estava no franco direito, numa eventualidade, entendeu, de precisar, tendo em vista as duas batalhas perdidas. Sim. Mas não houve necessidade, mas nós estávamos lá no franco direito, na expectativa. Agora, a batalha muito pior foi de Montese. Montese, né? Montese, Bargas, Soma Colônia. Bargas. É, teve batalhão. O que é que vocês consideram que foi pior do que Monte Castelo? Monte Castelo também nós perdemos duas ou três vezes e, no final, retomamos também, entendeu? Morreram muitos pracinhos brasileiros. Todas elas não eram boas, não, viu? É. Todas elas... A batalha, sabe como é que era? Você tem ideia de quantas pessoas morreram? Monte Castelo nós tomamos ele. Morreram aproximadamente 500 pessoas, mas 2.700 feridos. Não, então, eu tenho ele já. 20 desaparecidos. Desaparecidos, sabe como é? Você cai num penhasco daquele e se ninguém viu, acabou. Quem é que vai ver você? Então, foram desaparecidos. Mas é que não havia necessidade nenhuma de ter todas essas baixas, entendeu? Porque 3 mil e tantas baixas não é sobre 25 mil, sobre 4 mil só que combate. O resto é tudo retaguarda, você está entendendo? Sim. Você hoje, naquele tempo não era assim, mas hoje precisa de 10 homens para 1 na frente. 10 retaguarda para 1 na frente. Para manter um soldado na frente. Naquele tempo não tinha mais ou menos 3, 4. Foram 25 mil, 4 mil combateiros, o resto ficou de 1 retaguarda. Vocês estavam na retaguarda? Transporte, negócio... Era um trabalho desgraçado. A guerra é um complexo gigantesco, entendeu? Mexe com tudo. Então, quer dizer, as perdas foram quase 10%. As baixas, não é? Baixas, não perda total, mas baixa. Então, foi considerado muitas perdas para... Considerando que eles já estavam derrotados. Mas era uma senhora tropa militar. Vamos ver mais um vídeo. Montese era uma cidade, praticamente, deve ser, antes do Vale do Pó. Então, o alemão, ele teve que fazer, ele teve que segurar, praticamente, o exército brasileiro para eles poderem ser evacuados. Porque na planície eles não eram nada, entendeu? Foi ali na planície que os brasileiros tomaram a 148 dos alemães. Quando eu cheguei em Montese, eu fui levado em uma ambulância. A ambulância me deixou lá. Chegamos lá, nós procuramos adonde que era o posto médico, que nós estávamos em quatro padeleiros, não é? Procuramos um posto médico, mas não achamos. Não existia mais. Era bombardeio, era bomba para tudo quanto fosse lado. Não tinha adonde a pessoa se esconder. Então, eu paramos na porta de uma casa, pusemos a padeola assim na porta e ficamos esperando. Falei, puxa vida, bomba de tudo quanto é lado. Como é que nós vamos fazer? Onde está o posto médico aqui, que era o único que a gente procurava, o posto médico? Nisso, passou uma pessoa que nós, os quatro padeleiros, nós chamamos de Deus. Deus passou ali. Então, ele passou e falou para nós, entram para dentro, porque é perigoso aqui. Então, nós deixamos a padeola e entramos para o porão da casa. Mal nós chegamos lá, caiu uma bomba na porta. Encheu aquela casa de fumaça, foi horrível. Quando nós saímos, que terminou mais coisa assim, quando nós saímos, o que mais impressionou foi a padeola, estraçalhada. Quer dizer, entre os quatro, nós ali, nós sempre falamos, não foi soldado nenhum que passou. Foi Deus que passou e mandou nós sairmos dali. Como é que fica a fé de um soldado na guerra? Tanto a fé nos homens, quanto a fé em Deus? Olha, eu falo a verdade. Eu nasci no dia 12 de outubro. A minha fé em Deus é muito grande. E da minha padroeira, mais ainda. Nossa Senhora de Aparecida. Porque lá em Casule, em Casule, o muro de Sopraçaça era muito grande e a cidade era baixa. As casas eram dois patamar. Dois. Um era para eles dormirem. E o outro para o gado ficar embaixo no tempo do frio, para esquentar. Então nós estávamos um embaixo, com uma metralhadora na janela. E nós recebemos um bombardeamento todas as noites, das duas às três da manhã, seguido. Não passava um minuto que não caiu uma bomba. Aí tem que ter fé. E uma manhã nós acordamos e tinha uma bomba que caiu, bateu no chão, encostou embaixo da metralhadora e não explodiu. Meu Deus. Senão, nós tínhamos tudo fora. Agora, Sr. Newton, o soldado tem pressentimentos, tem superstições, coisas assim? Ele tem como todo ser humano, né? Médio, coragem, depende do momento, né? O momento, agora, quando você fica preocupado, antes de entrar em combate, por exemplo, você fica apreensivo, quem é que não fica? Naquele minuto que você está para entrar em combate, você pensa na sua vida toda. Todo dia. Você tenha 20 anos. Se você tivesse 100 anos, você procuraria tempo para pensar na sua vida toda, quando você era pequeno, me namorava, negócio todo, entendeu? Bate um arrependimento do que não fez. Começou a batalha, não tem jeito. Tem mesmo. Aí já não se pensa em mais nada. Você tem que atirar. O inimigo está lá, você está desse lado. Tem mesmo. Você nunca viu ele, não sabe quem ele é. Nunca teria a possibilidade de conhecê-lo, mas você puxando o gatilho, você bata ele e ele mata você. Você vê que guerra, a estupidez, que é uma guerra. É, isso que eu ia falar. Que sentimento fica dentro da pessoa. Você, às vezes, funciona como um atirador solitário. Então, você acostuma na neve, aqueles matagatos, vê o movimento lá, você pega, pum, dá um tiro. Nunca viu camarada, nunca viu a possibilidade de matar o camarada, besta-me. Então, a guerra é um desastre, é uma tragédia. Seja qual for o resultado, o que perde, então, é Deus me liga. É verdade, porque quando nós prendemos o alemão, eles queriam ser presos por nós. Pelos brasileiros? O brasileiro, é. O brasileiro tratava muito bem deles. Sim. Mas se eles prendessem um de nós, não queriam ter trabalho de levar. Pé, joga para aí. Nossa. É, eram frios. Mas eles... Os melhores soldados do mundo. Eles eram mesmo. Eram. Mas era muito frio. Música. Música para a gente respirar. Vamos. E agora, Luiz, o que você toca? Vou tocar uma música que se chama Batuque. Batuque? Batuque. Batuque na cozinha. Essa é do nosso tempo. Essa é do nosso tempo. Eu conheço. Conheço? Conheço. Que é uma música minha com o Alexandre Pavan, que é jornalista, um amigo querido. E fala um pouco de... De outros conflitos e guerras que, como eles falaram aqui, nunca para de ter e é a maior estupidez que pode existir, né? E fala um pouco dessa cultura negra nesse país que... Enfim... Um país que não tem branco, né? Exatamente. Embora negue, né? Tá no baque, no toque, do atabaque, na palmada, a mão que bate o tambor. Tá no bumbu, no bambu, oleio do bamba, também tá no pé do menino do pelô. Tá na trança, na trama, do turbante, na graça, da saia branca que rodo. Tá no rap de rima rasgada, bem embolada, embolada na voz do cantor. Sem falar que tá na memória das batalhas e glórias que o negro travou. Berro na noite, de ferro no açoite, por pouco, alma não definhou. E foi do som do lamento no vento que a liberdade na terra brotou. Tá na ginga, no jogo de Angola, quando o corpo rebola no ar voado. Tá na cana, curtida em cachaça, tá no gosto de mel da caça, já de sabor. Tá na chama, da vela encarnada, no chamado pra paz, namorada de Xangô. Tá na farra, na festa, do divino, na crença e na fé, no menino salvador. Sem falar que tá na memória das batalhas e glórias que o negro travou. Berro na noite, de ferro no açoite, por pouco, alma não definhou. E foi do som do lamento no vento que a liberdade na terra brotou. Chica dos cachos branco reinou no arraial do Tijuco, mas logo depois tombou. Nando alguém toca, e hoje o João baqueou, zumbi quilombou. Negro caiu, porém levantou. Na esperança disso se acabar, porque essa vida tem que ser melhor que essa, que aí está. Nando alguém toca, e hoje o João baqueou, zumbi quilombou. Negro caiu, porém levantou. Na esperança disso se acabar, que a vida tem que ser melhor que essa, que aí está. Parabéns. Muito bom.